Vídeo pra gente, né? Deputado Capitão Augusto também, ele que é o nosso padrinho do roteiro Um grande defensor também junto com os demais deputados Ele tá por aí, tá por aí, vem chegando, chega deputado Capitão Augusto O deputado vem chegando, já me filmando ali Esse com certeza encabeça o nosso roteiro defendendo-se com certeza a nossa classe Comissão organizadora de Capitão, prefeita A prefeita aqui, comissão organizadora, os prefeitos da região, deputados imobiliários Deputado Paragato, uma bela, uma festa aqui Muito bonita bela Hoje tem show do Rua Santana Grande show, teve show de Gabriel e show também Tom, jogador Sérgio Menor de Fabiano Muito belo, uma festa, muito belo bebê E essa é a gente comissão, a gente vem Deus que vem Deus que vem